A VIEJAR DENTRO DE PORTAS A oficina de hoje é sobre o desenho de paisagem recorrendo à observação do que podemos ver pela janela fora. A VIEJAR DENTRO DE PORTAS Antes ainda de olharmos pela janela, é necessário falarmos de algumas noções muito básicas sobre perspectiva. A perspectiva é uma forma de representação da realidade numa superfície epidimensional, recorrendo a linhas, a pontos, a planos. Há basicamente duas grandes famílias de representação em perspectiva. A perspectiva axonométrica ou paralela e a perspectiva cónica ou clássica, ou ainda a perspectiva cónica pode-se chamar renascentista. Música 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 A representação da perspectiva, que também é a representação dos volumes, começou a ter novos contornos, particularmente a partir das pinturas de Giotto, um grande artista do final da Idade Média. Música Histórias de São Francisco, de 1300, obra de Giotto, já se começa a perceber, mesmo que de uma forma intuitiva, a representação desses volumes. Música Música É no Renascimento que a perspectiva cónica é desenvolvida e consolidada, através dos contributos de Alberti ou Piero della Francesca, entre outros. A obra que estamos a ver é da autoria de Leonardo da Vinci. É uma obra de 1481 e trata-se de um estudo da perspectiva para a adoração dos magos. Conseguimos identificar as linhas de construção. São linhas que convergem para pontos de fuga situados na linha do horizonte, que é a linha que está ao nível do nosso olhar. A CIDADE NO BRASIL A perspectiva cónica nasce, antes de tudo, do olhar, da visão do observador, ou seja, do seu ponto de vista. O observador, no caso, seremos nós, os desenhadores. O ponto de vista varia conforme a nossa altura e a direção do nosso olhar e a distância do objeto que nós queremos representar, que no caso é uma paisagem pela janela fora. É a partir do nosso ponto de vista que conseguimos identificar a linha do horizonte. Uma linha horizontal, ilusória, que tão facilmente conseguimos identificar quando estamos na praia a olhar para o mar. Cada ponto de vista identifica uma só linha do horizonte. Ou seja, cada desenho tem apenas uma linha do horizonte. É a partir do nosso ponto de vista. Vamos imaginar que o nosso ponto de vista é o ponto de vista desta figurinha. Esta figura está a olhar para a paisagem. E, a partir do seu ponto de vista, assim consegue identificar uma linha do horizonte na grande janela que é, no fundo, a nossa folha de trabalho. Vamos imaginar a mesma situação. mas desta vez em perspetiva. Temos então aqui a figurinha que vai ser o nosso ponto de vista. A partir do ponto de vista do observador, emergem linhas ilusórias, linhas de fuga auxiliares. São como se fossem raios que atravessam a janela e vão ao encontro do objeto que nós queremos desenhar. Estas linhas auxiliares, que são no fundo linhas de fuga, convergem na linha do horizonte. Pontos de fuga resultam da convergência das linhas de fuga na linha do horizonte. Estas linhas de fuga. Na perspetiva cónica, podemos recorrer a um ponto de fuga, a dois pontos de fuga, a três pontos de fuga. Neste workshop de iniciação, vamos apenas trabalhar com um ponto de fuga e com dois pontos de fuga. Nós podemos representar os objetos com um ponto de fuga quando eles se apresentam de frente para o observador, para nós. Também podemos representar objetos bidimensionais. deprimados para o observador, para escolher o entree, está acabando um ponto de fuga. No abone ol. Concordo também죠. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Podemos utilizar os dois pontos de fuga quando estamos perante objetos que não se apresentam de frente para o observador, que se apresentam inclinados de esquina e aí é muito mais fácil começar por representá-los pelas suas arestas. Legenda Adriana Zanotto 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 Começamos por desenhar a face que está de frente para nós e a partir daí conseguimos encontrar as linhas auxiliares, as linhas de fuga que convergem apenas num ponto de fuga. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto